Chanata Na vez é Rafaão vai levantar da boca no brillante subiste, SAI A RAAA Radeo de Brazinha GOOOOOODo Edo Palmeiras Ah, 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 é de Flaco Lopes, camisa 42, grande bola do Zé Rafaela, para a cabeça do Flaco Lopes, ele estava na risca da pequena área, subiu no primeiro, no segundo, no terceiro andar, aí detestou de cabeça, firme e forte, no quinto, direito, vai, já da mata do Eduardo, Flaco Lopes, Flaco Lopes, Flaco Lopes, eu fico arrepiado com você, Verdão, olha aqui, olha aqui, eu fico arrepiado com você, Palmeiras, Palmeiras na frente, Palmeiras, Flaco Lopes de cabeça, Eduardo, 2-0, da lança para o São Paulino, aí, ó, Palmeiras aí, se marcar o segundo gol, Palmeiras vai liquidar a partida, ó, Palmeiras, para a lanciada lá na frente, pode pintar o segundo, Batera! NOOOOOO! 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 Ele dominou e invadiu a área. Deu um tapa na bala. E jogamos canta esquerdo. Matando o time do Futebolano. Eu me emociono com você, Palmeiras. Tá arrepiado de novo. De novo. De novo. Eu me arrepio com você, Palmeiras. O Rony. O Rony. O Rony. O Rony. O Rony. Marquem-me com isso. Palmeiras. Palmeiras 2. E doando. E doando. Zero. E agora já é versão para Vino. Vim para toda a gente ao viver. Por Rony. E para mais ninguém. Tchau.